Segundo vídeo do dia 2 do 3 de 2011. Vamos continuar? Não deixe de acessar o meu canal www.youtube.com.br Karine Peçã e Música Ah, a chuva cai e pensa em você todo dia a mais Sou tão feliz A chuva tá caindo lá fora E você sabe que estou pensando em você A chuva cai lá fora Alegra o coração de todos nós A chuva cai lá fora Alegra o coração De todos nós Até o próximo vídeo Tchau